Na data em que grava esse vídeo, em 2020, Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo, e sua empresa mais conhecida, a Amazon, está entre as empresas de maior valor de mercado do mundo também, ao lado de gigantes como Google, Apple e Microsoft. Aqui é o André do Você Top, e nesse vídeo trago pra você a parte 1 da história de Jeff Bezos, o homem que revolucionou o comércio eletrônico. Nos próximos dias, será lançada a segunda e última parte da história dele. Ele nasceu em 12 de janeiro de 1964, na cidade de Albuquerque, nos Estados Unidos. Seu nome era Jeffrey Preston Jorgensen, mas sua mãe se divorciou do seu pai e se casou novamente. Seu padrasto o adotou, e seu sobrenome foi alterado para Bezos, aos 4 anos. O padrasto de Jeff, Mike Bezos, nasceu em Cuba, e foi para os Estados Unidos sozinho, aos 15 anos de idade. Depois que se casou com a mãe de Jeff, a família mudou-se para Houston, no estado do Texas, onde Mike se tornou engenheiro de uma empresa de petróleo e gás. Jeff demonstrou um talento precoce para a mecânica desde muito cedo. Entre seus feitos, ele desenvolveu um alarme elétrico para manter os irmãos mais novos fora de seu quarto. Os pais de Jeff até transformaram a garagem da casa em que moravam numa espécie de laboratório para seus projetos científicos. Quando Jeff estava no ensino médio, a família foi morar em Miami, no estado da Flórida. Na época, Jeff Bezos tinha um grande interesse por computadores e se destacou bastante academicamente, ganhando prêmios na escola e se formando como orador de sua turma. Com seu excelente desempenho, ele conseguiu uma vaga na famosa e prestigiada Universidade de Princeton. Bezos planejava estudar física na faculdade, mas logo mudou de ideia e acabou se formando com dois diplomas, em ciência da computação e engenharia elétrica. Depois de se formar, ele trabalhou por alguns anos no mercado financeiro, em Wall Street, em empresas como Fitel, Bunker's Trust e D.E. Shaw. Nesta última, se tornou o mais jovem vice-presidente sênior da empresa e conheceu Mackenzie Tuttle, que se tornou sua esposa em 1993. O casal teve três filhos e adotaram uma menina na China. Eles acabaram se divorciando em 2019. Apesar de ter uma carreira de sucesso no mercado financeiro, Bezos não se contentou. Enquanto navegava na internet em busca de novos empreendimentos para a empresa em que trabalhava, Bezos viu uma estatística de que a internet estava crescendo incríveis 2.300% ao mês. Isso o fez enxergar um enorme potencial de crescimento do qual ele queria fazer parte. Bezos entendeu imediatamente as perspectivas de vender produtos online. Assim, em 1994, ele deixou seu emprego e se mudou para Seattle. A escolha da cidade foi devido a enorme quantidade de talentos na área de tecnologia. Inicialmente, Bezos abriu uma livraria online. Essa decisão foi tomada a partir de uma lista de possíveis produtos que ele poderia vender via internet, incluindo CDs, software e hardware. Depois de toda sua análise, os livros foram escolhidos pela grande variedade de títulos existentes. No começo de seu novo negócio, Bezos passava boa parte de seu tempo traçando um plano de negócios e conversando com possíveis investidores. Ele conseguiu arrecadar 1 milhão de dólares com sua família e amigos, o que foi suficiente para montar seus negócios na garagem de sua casa em Seattle. O primeiro nome da empresa foi Cadabra, mas algum tempo depois, buscando por alternativas, o nome da empresa foi alterado para a Amazon, em alusão ao Rio Amazonas, o mais longo do mundo. Jeff e sua então esposa Mackenzie montaram tudo em sua casa de dois quartos. As mesas de trabalho da Amazon foram feitas com portas que Jeff Bezos pagou 60 dólares. As reuniões da equipe da Amazon aconteciam na livraria local da rede Barno's & Noble. E quando Bezos e sua equipe conseguiram colocar a Amazon para funcionar online, convidaram 300 pessoas para testarem. O teste foi um sucesso e o site foi lançado ao público em 16 de julho de 1995. E a Amazon já começou muito bem. Em apenas um mês, já tinham vendido livros em todos os 50 estados americanos e em 45 países estrangeiros. Dois meses após o lançamento, as vendas da Amazon já giravam em torno de 20 mil dólares por semana. Bezos estava determinado a tornar a Amazon um gigante e começou a recrutar grandes talentos. Incluindo executivos da concorrente Barno's & Noble, da empresa de software Simon Tech e ainda executivos da Microsoft, como por exemplo Joe Spiegel e David Reicher. Com uma equipe extremamente qualificada, Bezos acreditava que a Amazon poderia se tornar uma empresa de 1 bilhão de dólares até o ano 2000. Para injetar recursos necessários ao crescimento acelerado, ele queria abrir o capital da empresa. O que não apenas aumentaria a confiança do cliente, mas também superaria outras livrarias que logo também deveriam entrar no mercado online para serem concorrentes da Amazon. A maior ameaça nesse sentido era a grande Barno's & Noble, que teve vendas estimadas em 2 bilhões de dólares em 1996, enquanto a Amazon, ainda em seu início, vendeu cerca de 16 milhões de dólares no mesmo ano. Os irmãos Reggio, que eram os donos da Barno's & Noble, foram até Seattle para discutir um acordo comercial com Bezos e um diretor da Amazon. Os Reggio foram duros e anunciaram que planejavam abrir seu próprio site. Eles ofereceram algumas colaborações, incluindo a criação de um site juntos e o licenciamento da tecnologia da Amazon. Bezos e seu diretor disseram que iriam pensar a respeito. Enquanto a Barno's & Noble estava estruturando seu site para a venda de livros, Jeff Bezos e a primeira CEO da Amazon, Joy Covey, viajaram pelos Estados Unidos e Europa para apresentar a Amazon a potenciais investidores. A essa altura, a Amazon tinha um histórico sólido, com milhões de vendas em 3 anos de operação e um armazém e inventário único de fácil acesso, enquanto seus concorrentes tinham produtos espalhados pelas lojas em todo o país. Boa parte dos potenciais investidores perguntavam se a Amazon iria expandir para outras categorias. Mas na época, Bezos dizia que se contentava com livros. Apesar de querer obter o dinheiro para a oferta pública de ações, que seria usado para a expansão da empresa, Jeff Bezos deixava de revelar alguns pontos valiosos com investidores, até porque não queria que seus concorrentes seguissem seus passos. Na época, a visão do mercado era de que, quando a Barno's & Noble entrasse na venda de livros online, a Amazon ficaria para trás. No dia 12 de maio de 1997, a Barno's & Noble entrou com uma ação contra a Amazon pelo fato da empresa de Bezos alegar ser a maior livraria do mundo. Mas isso acabou gerando mais atenção para a Amazon, que estava no processo de abertura de seu capital. Em 15 de maio de 1997, a Amazon conseguiu fazer sua oferta pública de ações na Nasdaq, arrecadando 54 milhões de dólares e tendo seu valor de mercado avaliado em 438 milhões. No ano de 1997, a receita da Amazon subiu mais de 900%. As duas empresas passaram a disputar de forma intensa quem se destacava mais na venda de livros pela internet. Mas Bezos foi além. E conseguiu expandir a venda de produtos da Amazon, o que a colocou à frente nessa disputa. Bezos foi considerado a pessoa do ano pela famosa revista Time no ano de 1999. Ao mesmo tempo que a Amazon crescia, outra empresa de comércio eletrônico também ganhava bastante espaço no mercado. Essa empresa era o eBay. Ao contrário da Amazon, que ainda não gerava lucro com sua operação, o eBay era lucrativo desde os primeiros anos. E seu faturamento crescia rapidamente, saindo de 5,7 milhões de dólares de 1997 para 47,4 milhões em 1998 e 224,7 milhões em 1999. O modelo de negócios era excelente. Basicamente, o eBay cobrava uma pequena comissão por cada venda e os vendedores eram pessoas reais. Não havia necessidade de armazenar estoques, enviar pacotes, nem nada do tipo. O site caminhava a passos largos para se tornar a loja online que vendia de tudo, algo que o dono da Amazon sempre desejou. Jeff Bezos chegou, inclusive, a se encontrar com o fundador do eBay, Pierre Omidyar, e a CEO, Meg Whitman, em Seattle, no ano de 1998, depois do eBay abrir o capital da empresa. Os executivos discutiram várias maneiras de trabalhar de forma conjunta, mas não chegaram a um consenso. O fundador e a CEO do eBay tinham planos extremamente ambiciosos para a companhia, assim como o Bezos para a Amazon. Jeff Bezos não desistiu e continuou buscando ampliar a lista de produtos vendidos pela Amazon. Em 2002, ele adicionou vendas de roupas. Em 2003, artigos esportivos. E a Amazon passou a vender uma variedade cada vez maior de coisas, fazendo parcerias com diversos varejistas. A Amazon também lançou o serviço Amazon Prime, que oferecia frete grátis e entregue em dois dias no território norte-americano em produtos vendidos pela empresa. A um custo anual de 79 dólares. O sucesso do Prime distanciava ainda mais a Amazon de seus concorrentes. Continuando o perfil inovador da empresa, em 2007, foi lançado o leitor digital Kindle, que aumentou consideravelmente o consumo de livros digitais em todo o mundo. O aparelho ajudou a Amazon a garantir 95% do mercado americano de livros até a Apple lançar o iPad em 2010. Como resposta, Bezos reduziu o preço do Kindle e adicionou novos recursos. Além disso, no ano seguinte, em 2011, a Amazon decidiu concorrer com a Apple e lançou o Kindle Fire, um tablet que tinha como objetivo competir diretamente com o iPad. Além do comércio eletrônico, a Amazon também possui um serviço de streaming semelhante a Netflix e possui um amplo conjunto de serviços de computação, como armazenamento, banco de dados e outros. O preço por ação da Amazon cresceu de 18 dólares em 15 de maio de 1997, quando abriu seu capital para incríveis 2.675 dólares e um centavo em 19 de junho de 2020. Uma valorização de quase 150 vezes. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. também deixe seu like e se inscreva no canal. Nos vemos na segunda parte da história de Jeff Bezos, em que será explorada a mentalidade de Bezos e alguns de seus outros negócios. Um abraço!